Eu comecei a ver o vídeo. É este aqui? Qual é que é? 3 e que? 3 e 15? Dropar vídeos todos os dias. Eu não estou de blazer. Isto é uma camisinha. Ouça dizer que não ias dropar vídeos todos os dias? Falta o ano. Eu vou dropar só para te mostrar que estás errado. Quero ver, quero ver. Estou mesmo entusiasmado. Puta, dropar vídeos. Não é vídeo de lag, Diogo. Não é vídeo de lag, ok? Mano, olha a nova porta do meu quarto, bro. Olha a minha nova porta. Isso já eu fiz, mano. Percebes? Há aqui coisas que um gajo também tem que tirar crédito, mano. Eu fiz um vídeo sobre a puta de uma porta, mano. Esta merda pagou 700 mil. Mano, quem é que foi ver esta merda? 700 mil pessoas quiseram ver. Mano, é um vídeo literalmente sobre uma porta, chat. Passa-se para o outro lado. Fecha-se, não se vê nada e impede a passagem. Majimbi. Pronto, é isto, Diogo. Não é para fazeres isto, mano. É para fazeres conteúdo original, não lag, bro. Eu sei que é difícil. Eu sei que tipo... Não, mas ó, brincadeira à parte, mano. Espero mesmo que eles façam algo diferente, bro. Eu vi alguns comentários no canal de clipes do vídeo a dizer que eu estava preso no tempo, bro. Eu não acho que esteja preso no tempo, mano. Muito honestamente. Tipo, eu estou a fazer música, mano. Estou a fazer lives, algo que nunca fiz. Estou a morar sozinho pela primeira vez. Estou a fazer tanta cena nova. Até aí, mano. Acho que o pessoal também levou muito a sério, bro. Nós estamos sempre na brincadeira, já sabem, mano. Sabem que estamos sempre a brincar, mano. De vez em quando, sim, há uma coisinha séria. Mas não há nada de picardia. Estou num rumo diferente. É isso, mano. Estou num rumo diferente. Tenho objetivos diferentes. Tenho prioridades diferentes, mano. E se eles querem estar na cena deles, opá, já. Eu não me identifico. Eu não me identifico, mas já. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Eu posso ver, eu posso ver. Mano, a cabra é muito fofinha, mano. Eu espero, eu espero, for free. Eu espero, eu espero que a cabra fique mesmo vivinha sempre, mano. Ok? E que ela não desapareça misteriosamente porque... Percebem? Espero mesmo, bro. Espero mesmo. Logo assim de graça. Não percebo. Não sei. Assim de borla. Mas é isso? Ah, não morre. Estás a dizer grave. Eu pensei que estava mesmo grave. Não. Foi só uns perlimpimpins. É só uns perlimpimpins. É só uns perlimpimpins. Chegando a carne. Podes gostar isso como deve ser. Se eu não... Se eu não... Oh, mano. Porquê que ele está sempre a ouvir esta música, bro? Esta música. Olha a música de fãs. Se eu não... Se eu não... Esta música é música de Ira Bershka, mano. Eles estão sempre a ouvir esta música, mano. Não. Toma lá. Twitch Prime. Esquizofreniar. Esquizofrenia. Esqueci-me. Espera. Algum dia quiser me dar a profissão do patalhante. Olha lá a qualidade deste vídeo. Para cá, Ana, que está bem bem. Olha a qualidade deste vídeo. Olha a qualidade deste vídeo. Ana, não acredito. Ai, que caralho. Imagina, estás na terceira. Esqueci as picanhas. Vai, Ana. É ótimo. Vê lá. Que qualidade deste vídeo. A grossura. A consistência. Olha o que tu estás a fazer, tio. Estás bem bonita neste taco. Deve estar linda. Acredito, vivamente. Isto é grandão. Acho que nunca me senti tão bela. E amarela. Estou mesmo péssima. Mano, até o quadro está com medo de estar ali, bro. Até o quadro, mano. O quadro está cheio de medo, bro. Uau, amiga. Oh, meu Deus. Que carne. Isto está muito lego, bro. Isto está muito lego. O dubstep com a carne. Vai cair um drop na carne, bro. A carne. Xiiiis. Yo. Grande a carne, bro. Xiiiis. Onde é que mais? 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 Onde é o drop, mano? Onde é que está o drop? Estamos a discutir quem é que vai à piscina esta noite. Vamos filmar um pedra papel de tesouro. Há melhor de três. Quem perder vai à piscina. Vamos começar assim esta noite. Pedra. Ai, espada. Estou fechando. Quem são estas meninas, Tiogo? Ou são as tuas namoradas? Tens duas agora. É o melhor de três, é o melhor de três. Tiogo, assim, estamos aqui. Pacturnax. Obrigado pela fé. Vai a tesoura. Vai a Maria, vai a Maria a piscina. Easy game, easy game, easy game. Já vêm as noira, o que é? Opa. Eu preciso mesmo de um tito e de uma também ele para este vídeo. Ele está a falar bem perto dela. Opa. Opa, preciso mesmo. Vou passar a piscina. Pode ser, por favor. Estamos a dropar vlog todos os dias. Opa, vai lá. Come on. Olha, só alguns dias isso acho que eu não gostei. Ai, não quero fazer isto. Opa, você está a fazer Youtube, caralho. Bota-me, bota-me. Meti as gringas na piscina. Não sei se a coisa da conversão. Essa merda é o meu camarão. Window raise. Temos um gato dentro. Eu não quero... Parem de pôr animais na casa, mano. Da minha experiência... Da minha experiência... Parem, mano. Não pode aparecer. Não tenho animais. Não pode aparecer um caralho de um animal. Filhas da puta aos Youtubers. Todos com as câmaras na casa. O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer a partir de agora. Não vai ser aqui. Vai, porque é que o gato é perito? O que é que esse gato está a fazer aqui? Para lá, tu sai em mim, boy. Cheio de garraça. Está o gato, bro. Mano, como é que ele entrou nesta casa? Mano, ele... Queres é ir morar para ali? Bro, eles convidaram, mano. Eles convidaram, mas eu disse não. Como é que eu quero ir morar para ali, mano? Eles disseram, bro, queres vir? Eu não. Porque é que eu haveria de querer ir para ali, bro? Jardim. Está a comer o Vida lá fora? Claro. Opa, temos um gato em casa. Temos um gato em casa. Gatinho. Ana, filho. Ana. Olá. Oh, meu Deus. Ana. Temos comidinha? Temos mais que comida. Queres cozer a cabra e o gato? Não. Deixa estar o gatinho, mano. Ana, vai comer bem. Ele vai atrás da picanha. Vai comer bem. Será que ele é amigo da cabra? Eu acho que eles ficavam bem. Será que ele vai passar carraças à cabra? Vamos ver. Trouxe esta cabra. Mano, que puta da cabra é fofa como o caralho, mano. Foda-se. Mano, se vocês fazem mal a esta cabra, mano, eu juro que destruo-vos, caralho. Se vocês fazem mal a puta da cabra, mano, eu vou a Imana para morar, caralho. Para destruir a puta da casa, mano. Percebem? Podemos introduzi-lo. Eu acho que ele vai passar carraças à cabra. Tens medo de gatos. Tens medo de gatos. Ok, temos duas corajosas. A piscina está a deitar fumo. Tens medo de banho que esteja quente. Tens medo de gatos. Estou de meias porque os meus pés não estão feitos, ok? Não, não, não. Estou de meias. Mas está muito fria. Não, está bom. Três. Um. 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 Mas vou focar na piscina, vai estar boa é boa, de certeza. Canta a drop, mano, canta a drop. Foi o primeiro mergulho desta casa, não esquece. Se o Casio for para a casa do Leg também vais, oh bro, honestly, tem que ir, mano. Tipo, é uma lei, bro. Existe uma lei. Lei que nós fizemos na altura, que é tipo, bro, onde o Casio está... Se o Casio voltar, nós temos que estar no Deltamen. Abra agora! Abra agora! Filha! Vamos nós agora para a água! Coitada! Por que é que ele tem um totó no meio da terra? Opa! Vamos para o banheiro agora às duas! Mas isto não é para o YouTube agora! Andar no YouTube! Cabrinha! Como é que ela se chama, bro? Isto está tudo desarrumado, mas é assim, eu vou tentar montar... Foi o Zeca fez! Mesmo que tenhamos este background terrível, este é um background todo branco, não está bonito, mas dá para o gasto. Ela mastiga o quê? Não sei bem. Bro, ela come relva-me, não é? Ela mastiga tipo para a atmosfera, é bem estranho. Mas vou tentar montar... Então não estás alimentado? Olha como é ração, né? Como é que se cuida de uma cabra bebe, bro? Não sei, eu estou a falar de ignorância, não faço essa ideia, mano. Minha placa é o de YouTube, quando éramos bons youtubers, um milhão de subs, dropámos vídeos todos os dias e agora estamos a dropar outra vez. Mano, escolham melhores músicas, por favor, bro. Mano, isto é mesmo música de ir comprar roupa, eu não percebo, mano. Isto... As músicas que eles estão a pôr, mano, nos vlogs. É música de ir às compras de roupa, mano, eu não percebo, mano. Tu entras na loja, mano, já estás a fazer a música da Verska. Eu não percebo. Portanto, eu vou montar este nosso cangalho e, provavelmente, na altura que este vídeo sair, já devemos estar a fazer live, portanto... Ele chamou... Ele disse cangalho. Eu vou montar este cangalho, f***. O que é isso? Portanto, eu vou montar este nosso cangalho e... Este cangalho, mano. Cangalho. Provavelmente, na altura que este vídeo sair... Já não ouvi essa palavra há muito tempo, mano. Cangalho, mano. Já devemos estar a fazer live. Portanto, vou a tweets.tv barra window. Nós fazemos live quase todos os dias. À noite. Aí perto das 10, 11 da noite. Meia-noite, por aí. Normalmente. Uma da manhã, duas, três. É onde vamos estar a dropar estas lives. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Vou montar o setup agora. Portem-se. Ai, que o caralho, bro. Dá. É como eu digo, pessoal. Antes deis-me é muita sorte. For real, mano. Nós estamos aqui a brincar. Atenção. Isto é tudo... Eu estou a chorar de rir. Nós estamos aqui na brincadeira, mano. Não é nada... Imagina, se for para ser levado a sério, bro. Que seja, mano. Mas isto é na brincadeira, bro. Estou... Estou trolar, mano. Como sempre fiz, bro. Estamos sempre aí na boa, mano. Não leva isto como hate, ok? Por favor, mano. Estamos aí só na boa. É, mas é a casa do lego, mano.